Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. Ibovespa operava em leve queda de 0,52% nesta sexta-feira. Entre os destaques de baixo estão as ações da Eletrobras. Os sapés preferenciais caíam 5,79% e os ordinários 3,64%. Na semana, as ações da Eletrobras acumulam perdas de mais de 11%. É o pior desempenho entre os sapés da carteira do Ibovespa. A agência de classificação Moods rebaixou o rating em moeda estrangeira da companhia para BA1 antes BA3, retirando da estatal o grau de investimento. Entre os destaques positivos do pregão estão as ações da Croton e da Estácio, que subiam 4,44% e 2,37% respectivamente. Na semana, a Estácio acumula ganhos de 7,95%. É o melhor desempenho entre as ações do Ibovespa. Os sapés das educacionais roubaram a cena na Bolsa nesta semana. O otimismo se deve a uma possível abertura do Fies no próximo semestre. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui, em exame.com.